Oi, gente! Episódio 11 de The Sims e... Tempo! Os bebês nasceram! Eu juro que eu não joguei! Como assim? Os bebês nasceram e são gêmeos! Meu, alguém jogou com a minha conta? Ai, meu Deus! Só se eu fui hackeada, porque eu juro, gente, eu juro que eu não joguei e não dei esses nomes de Samuel e Frederico. Eu queria escolher os nomes. Gente, nasceram gêmeos! Ai, meu Deus! Tempo! Não tô entendendo nada. Por que que... Será que eu fui hackeada? Mas por que que alguém ia me hackear? Olha aqui! Olha o baby! Ai, eu vou chorar! Eu juro que eu vou chorar, porque eu queria ver o nascimento do bebê no hospital. E agora? Tô dando pausa, porque eu tô nervosa. Olha o baby aqui! Cadê o outro baby? Eu queria escolher o nome do bebê, gente! Não dá pra mudar mais! O que aconteceu? O que aconteceu? Não acredito. E nasceram gêmeos! Eu sempre quis gêmeos! Tá, mas não tô acreditando. Será que alguém tá jogando no meu lugar? Gente do céu! Enfim, não posso ficar chorando pelo leite derramado, né? O bebê já nasceu! Eu não acredito! Eu queria dar o nome de Gustavo, se fosse menino! Estou de cara! Estou de cara! O baby está dormindo! Vou ter que ter outro baby agora, pra ver como é que é o nascimento! Eu tô com vontade de chorar! Vou tirar o berço daqui, né? Tem que deixar os dois berços juntos! Enfim, vamos continuar com a vida! Ai, cadê a Isa? Vamos dormir também! Só que do outro lado! Mas os babies são bonitinhos, né? Olha! Que fofo! E esse baby? Ai, ai, ai! Começou a chorar! Dar babadeira! E a Isa vai cuidar desse! Locar fralda, não sei! Olha que lindo! Veste dando babadeira! Ai, que amor! E a Isa? E a Isa? Tá, vamos alimentar! Amamentar! Awww! Veste fofo! Vamos ver! Locar fralda! Ele ainda tá chorando! Gente, de cara, gêmeos assim! Não sei se eu vou dar conta! Conversar! Aconchegar! E a Isa vai... Aconchegar também! Oh, que fofo! 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 Ai, ai, ai! Ai, que amor! Vamos tirar uma foto disso, né? Tem que tirar foto! Foto! Agora, foto de um de cada! Ai, ai, ai! Esse espelho tá me atrapalhando! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Agora, a da Isa! Oi! Oi. Gente, agora eu tô preocupada. Não sei se alguém jogou ou se... Por que, gente? Eu juro que eu não joguei. Eu queria tanto ver como é que eu não parto no hospital. Enfim. Fazer o que, né? Vamos balançar. Baby. E o Zeste vai fazer comida. Vamos servir café da manhã. Ovos mexidos, pode ser. E a Isa vai cuidar dos babies. Awww. Ai. Mais escolhas. Envelhecer. Será que eu já envelheço e tento um baby novo? Fazer careta. O que ela quer? Comecei uma pessoa nova, vai fazer caridade, beijar aqui. Oh, nooboo. Vamos envelhecer? Vamos. Mas vamos fazer um bolinho antes. Assar. Ai, ai, ai. Cozinhar. Bolo de chocolate. Uhul. Eita, Zeste. Não sabe cozinhar. Não. Ai, que fofinho. Ai, o Johnny tem que trabalhar daqui a pouco. Termina aí de fazer comida. Continuaramos mexidos. Eita. Estão desastrando a fila. Eu fazendo bolo ali. Estamos todos desastrados na cozinha. Ae, o bolo está pronto. Pausa. Vamos envelhecer os babies. Ah, eu preciso fazer xixi. Então, eu vou fazer xixi. O que aconteceu com a privada? Quer dizer, a pia Vamos substituir que eu não tenho tempo Para essas coisas Ai, Deus mio Vamos envelhecer os babies Tem como pegar? Ai, tem o baby chorando Envelhecer E o Zeste vai envelhecer ou o outro Esse é o Frederico E o outro é o Samuel Vamos gente, vamos gente Os babies estão chorando Samuel cresceu Ele vai ser um jovem gênio Isso E o que mais? Vai ser pateta Isso Dá para escolher mais? Pateta Não, só dá para escolher um Tá E agora Pausa Ah, o Zeste está indo trabalhar Ai, que bonitinho Vai, Isa, vai envelhecer o Frederico Frederico cresceu Tá Ele vai ser sapequinha Pestinha agitado E vai ser Bem bondoso Ele é pestinha, mas é bondoso Vamos conhecer a mamis Ai, vamos conhecer a mamis Calma Não, não é para ir para a TV já Você acabou de crescer e já vai para a TV Não, vamos dar um abraço na mamis primeiro Tem abraços, abraços Amigável Abraçar E o outro também vai abraçar Ele está furioso Por que ele está furioso? Vamos abraçar Não dá para abraçar Será que é... Ai, que horror Nossa, ele é bravinho, hein Entusiasmar-se com doce O que aconteceu? Está sem som Ai, que fofo Vai, abraça aí Eu vou abraçar Beijar bochecha Ai, tem dois fofinhos Vai, vai, vai Beija a bochecha Agora Ele não abraçou Não conseguiu abraçar Vamos abraçar Eu tenho dois filhinhos, fofo Vamos cortar o bolo agora, né Cadê o bolo? Vamos colocar umas velinhas Acrescentar velas de aniversário E as criancinhas Vamos ver como elas estão Fome Fome Eu tenho que cozinhar Para os meus filhos Então vamos fazer Gente, pensei que não estava gravando Imagina se eu não estivesse gravando Vamos fazer A primeira comida da vida deles Ah, vai ser do bolo Já está pronto o bolo Vai lá fazer o bolo, Isa Crianças, vamos descer Vamos descer Para cá Vem para cá Você também vem para cá Porque nós vamos cortar bolinho Substituir Estava sujo Tinha esquecido Venham, crianças Cadê? Celebrar E acelerar Só faltou o papis Mas ele foi trabalhar Que pena, né Depois a gente faz Muita festinha com o papis Yips 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 Ai, que fofo Oi, Isa Celebra junto, Isa Vem cá celebrar Tá, Isa tem que comer também Pegar uma porção A Isa está cantando Ai, meus filhotinhos são fofos Gente, o que vocês acharam deles? Gostaram? São gêmeos Tá, agora eu tenho que ter mais um filho Para ver como é que eu parto no hospital Porque foi sacanagem A gente perder o nascimento Estou triste? Muito triste, sério E minha loja Será que está lá ainda? Eu não vou agora Tiar minhas crianças sozinha, né? Tá bem Foto Continuando na Fox Foto Ah, vamos mudar a roupa das criancinhas? Sei Ó, vamos fazer eles conversarem Conversarem sobre animal favorito Eu estou indo trabalhar? Não Não, não vai não Sim, faltar do trabalho Ela vai se demitir Porque agora eu tenho Uma loja Fingir-se de doente Para não trabalhar Pode ser Daqui a pouco eu me demito Vamos tocar de roupa deles Tá, vamos no armário lá Escolher a roupinha deles Onde tem o armário aqui? Tocar de... Pode jogar trajes Ai, eu tenho dois Para cuidar agora Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aí Gente, vamos aproveitar e mudar beijos Beijinho para Isabela Tostes Beijo Beijo para Ariane Soares Para a Clara Vitória Beijo para vocês Beijinho para Ariane Vitória Santos Inês da Silva Beijo Calma aí Vamos mudar a roupinha deles Ai, deixa eu mudar o cabelo Ai, tem gente no meu quarto Esse cabelinho Esse é o Samuel O Samuel é o santinho Mami Nasciam gêmeos no The Sim Ah, que legal Gente, ele tem o Saminho Ele tem o olho rosa igual o da mãe Uh, que legal Tá, eu só mudei o cabelo, tá? Vamos ver a roupinha Agora eu esqueci Esse é o sapequinha Ou o espertinho Camiseta de unicórnio Fofo Ah, esse Eu quero esse para ele Ai, que fofo Tem de macaquinho Mas de robô é mais bonitinho, né? Tem de corujinha Ai, meu Deus Eu quero tudo Tá, vamos escolher uma calça bonitinha para ele Uma calça jeans Um short Shortinho Shortinho Que cor branco Não Laranja Ai, ai, ai Não sei que roupa escolher Para ele E agora? Tá, pode ser esse Tênis Tênis Esse aqui Gostei desse aqui Pode ser esse mesmo Agora Tá, ok Vamos escolher as roupas de Essa era formal Não, agora é formal Ai, que bonitinho Sem óculos, amigo Por que óculos? Se bem que esse óculos ficou bonitinho nele, né? Vamos deixar, então, com óculos Amarelo Tá, gostei Gostei da roupa formal dele Só vamos mudar a cor da calça E o sapato Tá bom esse sapato Agora Atlético Vamos por esse tênis aqui Ai, que gatinho Que é o meu baby Vamos usar moletom De corujinha Short Vamos mudar a cor Laranja Verde Rosa Short Branco Tá, assim que é bom Que é ótimo Pijaminha Vai ser só uma calça Vermelha E a camiseta Pode ser Assim Tá bom Festa Ó, que fofos Festinha Essa roupa aqui Gente, eu tô fazendo rápido Pra poder jogar mais, tá? É, calça Vamos mudar a calça Vamos colocar uma calça Assim Tá bonitinho, né? E roupa de banho Essa sunguinha Que cor? Amarela Azul Sunguinha azul E sem camiseta Aí Ó, que fofinho Esse é o Samuel Agora Você está pronto Uhul Vamos continuar com beijinhos Beijos pra Helena Pigari Carnevale Beijinho pra Bruna Neres Beijos E beijinho pra Daniele Souza Gente, eu peço pra vocês Um pouquinho de paciência, tá? Porque eu tô anotando tudo aqui O nome de quem pede beijinho E tem bastante nome Olha Então Se eu não mandar agora Por favorzinho Paciência Que eu vou mandar nos próximos, tá? E beijinhos também pra Isa Estrumilo Beijo Beijo pra Isabela Correa Beijos pro Oliver Davidson Beijo Pra Larissa Miranda Lisboa Beijos E voltamos pro jogo Agora Agora a gente tem que arrumar O Frederico Vai, Fred Ai, troca de roupa não Taneja em trajes Vai, vai, vai Fre Fre é o Fred E o outro é Samuel Vamos inventar o apelido Samuca Hum, não sei Ai Samu Sa Sassá Nino Jaza Nino Ai, que fofo Ele vai continuar com esse gorrinho Porque esse gorrinho tá muito fofo Mas pode ser vermelho, né? Vermelho é mais legal, né? Ele tem o olho verde Que lindo que você é Hum Pai, a roupa que ele vai usar no dia a dia Esse é o sapequinha ou o espartinha? Agora eu esqueci de novo Bom Vamos deixar ele com roupa bem sapequinha Tem de várias cores Oh, é um dinossauro É essa mesma Shorts É... Vamos mudar a cor Hum Marronzinho Tá, adorei você Vamos ver Roupa formal Como é que eu adotava? Queria deixar parecido Acho que tá bom Pijama Quer dizer, não Atlético Não, eu quero moletom Moletom fofinho Esse Pode ser esse E o shorts Assim Assim tá bom Assim tá bom Pijama Calça igual o irmão Só que calça verde E camiseta Branca Ai, ele é tão fofo Tá É... Festa Festa Não gostei dessa roupa que ele tá Vamos mudar pra essa Não, calma Não sei funcionar Sua vibração Tá, calma Essa Gostei dessa Gostei dessa Verde E a calça Vamos mudar de cor Preta Tá bom Tá ótimo Roupa de banho Sem camiseta Tá Tá acabando meu tempo Tá ótimo Ai, você é um fofuxo Pronto E... Gente, beijos pra Gabriela Samota Eduarda Gabriele Beijo Isabela Vitória Albanês E Gabriel Rainer Paiva Eu acho que falei certo Tomara que tenha falado Beijo pra vocês Tá E agora Vamos fazer eles assistirem TV, né? Pode assistir Vocês têm que Assistir canal de Cadê? Infantil Nossa, eu tô jogando videogame A Isa Ai, ele tá dormindo Deixa ele dormir, então Cadê eu? Eu vou assistir junto com o meu filho Vem aqui junto Olha Olha o desenho Tão vendo aqui o desenho, gente Na TV Tão vendo aqui o desenho, gente? Na TV Ó Vai, Isa, assiste junto Assistir o canal atual Federico está brincalhão Vamos fazer um plano de conversar Vamos ver o que que tem Margonhas Engraçada Caricardio Conhecer Apneu Smishy Bruggy Naba Kuzip Obrigada Quink Elogios Aconchegar Ó Fofinhos Que amores Ó Bonja Ó O Federico é bondoso Fio que escolhi nele Ele está muito brincando Ele quer brincar no bicho Não Não é uma boa ideia Faz aquileta Amigável Conversar sobre brinquedos Gente, eu tenho que reformar essa casa, tá? Tão falando Tão falando que ela está muito antiga E escura E eu concordo Eu vou reformar Quem sabe no próximo episódio E tem ideias o que fazer, tá? E eu vou reformar E eu vou gravar Vida, vai gravar E o que mais? O outro está dormindo? Ainda Ai, dormiu no sofá Coitado Coitado Tinha uma cama aqui Vai dormir na cama Se bem que está meio cedo Para dormir, né? Se bem que está meio cansado também, né? Ai, tadinho Vai dormir na cama Sai de lá Isso Vai para a cama Esse é o Fefe Não, esse é o Samuel Ai, meu Deus Vai demorar para me acostumar O Samuel tem os olhos da mãe Olha, vamos voltar lá para a Isa O que ela quer? Contar uma piada Vai, vai Calma aí Onde ele está indo? Vamos contar uma piada para ele Mais escolhas Engraçada Fazer piada sobre bananas Vai lá, vai lá Ele está esperando Olha, ele é muito fofinho Qual que é o Sapeca mesmo? Essa é a lição valiosa Que dia é hoje? Hoje é domingo A minha lista tem aula Tirar foto juntos Tá, eu tenho que me... Me... Me mentir Como eu faço? Sair do emprego Andi Andi Que fofinho Ai, ele está com sono Nossa, vamos fazer ele dormir Então, gente Vou fazer ele dormir Sair do emprego Tenho certeza? Sim Infelizmente Mas eu prefiro a minha confeitaria Tá, vamos fazer ele dormir E eu vou construir uma piscina também nessa casa É... Ai, gente Eu gostei dos meus filhos E eles são gêmeos Oh Mas então A única coisa que eu não gostei Foi do que aconteceu, né? Vocês me perdoam por isso Eu não sei o que aconteceu Eu vou tentar descobrir E o Zé Ainda não voltou do trabalho Que horas que ele chega? Ele chega às 3 Daqui a pouquinho Mas eu vou terminar o vídeo por aqui Porque acho que já fiz bastante coisa Já deu... Aqui no meu celular já deu mais de 25 minutos A Isa Vamos ver o que a Isa vai fazer Ela não está precisando de nada Então... Ai, meu jardim está abandonado Vamos fazer ela colher tudo E é isso, gente Me deem opiniões aqui embaixo Sobre como reformar a casa E se vocês quiserem mais vídeos de The Sims Deixa um gostei aqui embaixo Que eu vou saber Eu vou gravar mais e mais e mais Então... Ah, eu achei um ovo A Isa também achou um ovo E os meus babies estão dormindo O aniversário de Isabela está chegando Ih, quando é? Eu vou ficar velha Ai, ai, ai Tem que ter mais um vídeo logo Enfim Chega de falar Vamos dar mais alguns beijinhos Então, beijo pra Letícia Bianchi Beijinho pra Amandinha Biafri Silva Beijos pra Luciane Bueno Para a Moda de Divas E beijinho pra Amanda Nascimento Beijo pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo episódio Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho